Música Vem de Abel que leu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, aqui direto, em todo o ensinado da Divina Providência em Florianópolis, na Escola de Aconal, tenho com vocês partilhado mais uma vez a Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco e Ele está em meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vó, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Este, perguntando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando-lhe na mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, com o ouvir o que diziam, respondeu, Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa, e se for de aquero, e não o sacrifício. Com o efeito, eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vai pelo caminho e vai chamando, vai escolhendo as pessoas com as quais Ele quer repassar a sua mensagem, para que sejam também missionários da Boa Nova. E, entre eles, Jesus vai escolher, não uma pessoa adorada da comunidade, mas alguém ao qual é odiada por sua missão, por cobrar impostos e repassar o governo opressor. Um da comunidade faz isso, e é odiado por ela. E, junto com Ele, muitos outros purgãos e pecadores também estão com Jesus. Ao ser indagado, Jesus responde de prontidão, e não vim para aqueles que têm saúde, mas para os doentes, para os pecadores, para aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Que possamos nós ser agentes desta misericórdia do Pai, levarmos na nossa missão de cristãos batizados, cada um de nós, a misericórdia para os nossos irmãos e irmãs que necessitam. Que o nosso olhar seja como o de Jesus, que não olha para o pecado, olha, o pecador tem nele mais um filho de Deus, mais um filho amado de Deus, que precisa da inserção da graça do Pai para se curar, para se tornar alguém novo, uma pessoa nova, uma pessoa transformada pela força e a reventura de Deus. E saibamos que no nosso dia a dia, sermos estes agentes, agentes que vivem a misericórdia, que vivem o perdão, abram o coração das pessoas, que possam abrir o coração das pessoas para receberem essa graça, essa misericórdia do Pai para todos. Saibamos, somos todos filhos amados de Deus, o seu pecado, meu irmão, minha irmã, o meu pecado, o nosso pecado, somente a graça, a graça do Pai, é que pode transformá-lo e nos tornar pessoas melhores. Abramos o nosso coração neste dia para receber a graça de Deus, receber a sua misericórdia. Louvado seja o nosso assino a Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, meus queridos, peçamos as bênçãos de Deus, este lugar tão bonito, nesta capela tão bela, capela, um lugar de coração, um lugar onde nos encontramos com o ressuscitado, nas cemorações, que você tenha força para também ir ao encontro de Jesus ressuscitado, na sua comunidade, na nossa paróquia. na Eucaristia, se encontre com Deus, se entregue, entregue a sua pequenez, a sua limitação e assim, como cada um de nós, no esforço do dia a dia, possa fazer isso para receber a graça e que a graça nos encha, nos transforme e nos torne pessoas melhores. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que nos abençoe, esse Deus rico em misericórdia, que quer nos transbordar com a sua graça e com o seu Espírito, despertar os nossos dons para o serviço ao irmão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.